Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Bom, época de espetáculo tá aí, né? Final de ano. E muitas das escolas de dança geralmente pedem para os bailarinos pintarem as sapatilhas, né? Tanto por questões de, às vezes, a sapatilha tá apresentando alguma sujeira, alguma marca que vai destoar no palco, nas fotos e nos... Nas fotos e nos vídeos. Tanto quanto porque algumas pessoas têm sapatilha rosa, outras têm sapatilha salmão. E tem a questão também de que muitas escolas têm a regra de dançar com a sapatilha fosca, né? Em vez de dançar com ela acetinada, assim, da forma que ela vem, muitas escolas preferem usar a sapatilha fosca. Esse é, por exemplo, o caso da escola onde eu faço aulas e a qual eu vou apresentar agora no final do ano. Eles solicitam que a ponta esteja fosca, então eu vou pintar a minha. Mas, como vocês podem ver, ela tá com algumas sujeiras. Eu não sei se no vídeo vai pegar direito, vou mostrar mais de pertinho. Ela tá com algumas sujeiras bem aqui na parte do box, tá vendo? E isso é sujeira de usar mesmo, ensaio e etc. Então eu vou dar uma limpadinha antes de pintar. Se a sapatilha não estiver muito suja, você nem precisa limpar, dá pra pintar direto. Mas como a minha tem algumas partes que estão bem sujinhas, estão um pouco mais escuras que o habitual, eu vou dar uma limpadinha. Tá brincando comigo. Acabou de acabar a energia aqui em casa. Se a sua sapatilha estiver como a minha, precisando dar uma limpadinha antes de pintar, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? A sapatilha de ponta, ela é feita por diversos materiais que não podem ser molhados, né? Então é um monte de camada, de papel machê, cola, enfim. Tem que tomar muito cuidado pra não errar a mão e molhar a sapatilha, porque aí vai amolecer o box e aí já era a sua sapatilha, entendeu? Ela vai morrer. O jeito que eu costumo limpar é usando um paninho. Eu vou usar desses perfects, sabe? E peguei um sprayzinho com água. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar um pano, limpo, obviamente, e vai dar uma umedecida. Não é encharcar o pano, não é colocar o pano debaixo da torneira, é dar uma umedecida. E com esse paninho, você vai com muito cuidado nos pontos onde tem mais sujeira e vai esfregando de leve. Dá pra fazer também com escova de dente. Só que a escova de dente, ela tem a tendência a dar uma desfiada no cetim. Não é bem desfiada, mas ele fica meio peludinho assim, sabe? É como se algumas camadas do cetim fossem dando uma desgastada e aí ela fica meio desfiada. Mesma coisa vai acontecer se você pegar esse pano e esfregar com muita força. É com cuidado. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui e vou deixar aqui gravando pra vocês acompanharem o processo. Essa aqui eu já terminei de limpar. É claro que algumas manchas vão ficar, não tem como. Mas, olha a diferença que já deu de uma pra outra. Vou repetir o processo na outra. Pronto, já dei uma limpadinha nas duas. Não ficou perfeito, igual aqui atrás, que é bem perto da sola. Não tem como, né, gente? Fica sujinho mesmo. Mas agora a gente vai pintar e aí vai ficar bom. Vai dar uma disfarçada boa. Como eu passei o pano só úmido, a sapatilha não tá molhada. Porque eu passei o pano úmido e eu passei a água no pano. E não espirrei a água diretamente na sapatilha. Não façam isso. Então, dá pra eu já pintar agora. Vou começar com o pé direito, que foi o primeiro que eu limpei. Eu acho bem chatinho essa parte de pintar. E eu honestamente gosto da sapatilha cetinada. Mais do que da fosca. Mais regras são regras, né? Já que a escola vai dançar com a sapatilha de todo mundo. Fosca, eu não vou ficar de fora, né? Eu vou pintar a minha também pra seguir as regras. Muita gente, pelo que eu sei, prefere usar pincel. Eu prefiro usar a esponjinha porque eu acho que fica mais uniforme. As tintas que eu uso são tintas pra tecido, da Acrilex. Eu sempre misturo a salmão com a branca. Essa aqui que eu uso é a salmão bebê, da Acrilex, número 812. Eu recomendo pegar a salmão bebê, não a salmão normal, porque a salmão normal fica meio laranja. E aí eu sempre misturo com a tinta branca. Essa aqui é a branca da Acrilex, número 519. Toma cuidado, gente, porque depois que a tinta seca, ela dá uma oxidada. Então ela puxa um pouco pro laranja. Então eu recomendo que você coloque bastante branco, deixa bem clarinho, pra depois só pra não ficar literalmente laranja. Vou jogar um tanto aqui. Vou usar um palitinho assim, desse de churrasco, pra misturar bem. Então vou pôr mais branco, porque eu não coloquei quase nada. Agora que ficou bem mais clarinha, eu vou começar a pintar a sapatinha. Vou pegar isso que eu usei pra misturar e já botar aqui pra não desperdiçar a tinta. Eu gosto de usar esse lado gordinho da esponjinha aqui, sabe? E aí essa parte bicodinha eu uso mais pros cantinhos, essas partes menorezinhas. Mas eu sempre começo com essa parte. E vou dando batidinhas assim, como se eu estivesse passando base no rosto mesmo, sabe? Pra deixar bem uniforme. E o bom da esponjinha é que a camada fica fininha, sabe? Porque ela esparra na pele, como se fosse base mesmo. Vocês viram um tantinho de tinta que tinha no pincel, né? Olha o tanto que já cobriu. Já cobriu esse pedaço e tudo. Agora eu vou repetir esse processo com a sapatinha inteira. Aí agora ela tá quase inteira pronta. O tom ficou bem parecido, ó. Ela tá um pouquinho mais clara, mas ela vai escurecer. Agora a minha parte mais chata de todas, que é pintar essa bendita dessa fita. É um saco, porque ela já tá costurada e ela é gigantesca, né? E aí, tipo, vai ter que tomar o maior cuidado pra não pegar tinta, pra não ficar parte sem pintar. Ah, então eu vou esticar ela assim. Na real, acho que eu vou pintar só do lado de fora. Porque aí eu consigo deixar ela esticada assim pra secar. Bom, essa aqui tá pronta, finalmente terminei. Vou deixar ela secando e vou repetir o processo na outra também. Depois eu mostro o resultado, assim que tiver sequinha pra vocês. Pessoal, essa patilha já secou. Faz umas três horinhas só que eu pintei. Ela já tá bem sequinha, dá pra colocar a mão, apertar, que não mancha nem nada. Conforme eu falei pra vocês, tem algumas sujeiras que estavam mais profundas ou muito escuras, que realmente não vai tampar 100% mais do palco. Até mesmo um pouquinho mais longe, não dá pra perceber tanto. Quando a gente acaba de pintar, ela fica um pouquinho mais durinha, sabe? O tecido em si, ele fica um pouquinho mais duro. Mas na primeira vez que você calça, ela já dá uma moldada no pé. Vocês podem ver que deu uma oxidada, né? Desde a hora que eu acabei de pintar até agora. Ela deu uma escurecida. Ao vivo, tá dando pra ver melhor do que na câmera, é claro. Mas ela ficou bem salmãozinha mesmo, mas sem estar alaranjada. Isso, é claro, também vai variar de acordo com a cor natural da sua sapatilha. Essa que eu peguei era salmão. Se você tiver com a rosa, talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho pra ficar menos laranja. Então tem que ficar bem atento. Se necessário, passar duas camadinhas. Mas como essa aqui ficou bem uniforme, eu não vou passar outra camadinha, não. Só algumas sujeirinhas bem específicas que ficaram mais aparentes, o resto cobrou bastante. E eu amei o resultado e ela tá prontinha pro dia do espetáculo. Então agora eu vou deixar ela guardada e usar a sapatilha reserva pra encerrar até o dia da apresentação. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar qualquer comentário pra me ajudar no engajamento. Além disso, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, não deixa de seguir arromir as minhas chatinhas no TikTok e no Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente. Vejo vocês numa próxima. Um beijo e tchau!